É a imagem em várias formas, dependendo de um corpo masculino, nu, em várias projeções para se poder ver em telemóvel. A criação do Vélezê é mesmo para ser vista em qualquer lado, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Luís Castro faz aqui a assistência artística, é a voz desta ideia, herança da pandemia, ainda online ou para sempre em linha. Nós criámos de raiz uma série de trabalhos que tivessem a ver com esse novo modelo, esta nova possibilidade de comunicar também ao mundo. Houve vários, o Corpo Velado, o Bobo, Hortus, Ossos de Cão, portanto foram vários os projetos criados na pandemia, que estão todos disponíveis no site da Carnarte, e um deles, o último, Kratos, foi criado a partir de filmagens feitas sobre um corpo humano, com recurso a máscaras, adereços, etc, etc. Esse Kratos, que era conceito e criação do Vélezê, é, serviu, digamos assim, de rampa, enfim, subjetivamente falando, para este Drotauri. Drotauri é este espetáculo, com imagens sobre um corpo humano, que vai criando novas imagens, que podem sugerir muitas outras ideias, numa lógica também de Perfinst, a base do trabalho da Carnarte, performance e instalação. Portanto, este Drotauri tem também a presença de um corpo masculino despido, sobre o qual é intervencionado, se intervém do ponto de vista plástico, recorrendo a uma série de imagens, que tiveram origem nas coleções de vegetália e de animália do Gabinete de Curiosidades de Carnarte. Portanto, há todo um conjunto de imagens fotográficas feitas aos jardins, às plantas, aos objetos, às caveiras, a isto, aquilo, etc., às coleções do Gabinete, que foram transformadas pelo Vélezê, transformadas, replicadas, duplicadas, caleidoscopizadas, podemos dizer isto, de tal maneira que tinham universos completamente fantasiosos que, projetados, aplicados sobre aquele corpo, dão uma imagem quase alienígena do corpo. Drotauri tem uma carga erótica em todo o processo, mas Luís Castro até prefere sensual. É o jogo do corpo e das imagens que queria ou pode, de alguma forma, remeter para essa ideia erótica do espetáculo online. Há uma carga erótica subjacente a tudo, sem dúvida. O objeto é não aconselhável a menores de 16 anos, pela questão da exposição do corpo, que, embora seja muito, de alguma maneira, diluída, está lá e percebe-se. E existe, efetivamente, essa carga erótica, sensual, se calhar mais do que erótica, muito presente o tempo todo, sem dúvida. Imagens sucessivas, hipnóticas, em celebração, enigma, alucinação, magia, de Drotauri. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL